Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o novo ZVS que eu montei aqui só para testar. Pode ver que está meio gambiarrado aqui, são dois IRFP260, um flyback bem pequenininho, um capacitor da Epcos de polipropileno de 1,5 microfaga de 400V, ali está ligado no osciloscópio, o traço 1 aqui, esse traço aqui é a tensão no gate, e o traço 2 é a corrente no oprimado. Vou ligar aqui em uma bateria de 12V, a corrente vocês podem ver de standby abaixo, 800mA, está funcionando aqui, corrigir a sobe para 7A aqui, também sobe, conforme eu vou puxando o arco, vai subindo mais ainda, chega até 13A. Está funcionando muito bem, pela tensão de ruptura aqui, acredito que tem uns 2cm, deve ter uns 20kV na saída. Os MOSFETs ficam completamente gelados, uma coisa que fica aqui um pouco, o flyback é um pouquinho pequeno para essa tensão. tudo funcionando normal e agora eu vou começar a construir o meu transição de energia sem fio. É isso aí.